Oi, que é isso aí, boys? Aqui é o meu destrói, mano. E, galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, galera, uma coisa que, cara, me chamou muita atenção mesmo, que eu até falei, né, que eu ia gravar um vídeo sobre isso, que, no caso, é o sistema de levels no Roblox. Exatamente, cara. Como assim, levels, destrói? É um negócio de fase? É um jogo? Não! Dentro do próprio site do Roblox. Imagina só você lá, consegue level 10 e consegue um item grátis, cara. Não ia ser realmente legal? Ou então até Robux grátis. Eu acho que ia ser um negócio extremamente muito, mas muito bacana, velho. Eu tenho certeza absoluta que você quer ver melhor isso daqui, então calma lá. Assista o vídeo até o final que eu vou estar explicando melhor pra todos vocês, beleza? Bom, galera, basicamente, deixa o like no vídeo aqui, velho, pra essa ideia, mano, ser espalhada pra mais pessoas, velho, que sim, é muito, mas muito boa ela, cara. Eu realmente achei incrivelmente incrível, velho. Eu não sei se vocês vão gostar tanto, mas eu, sinceramente, achei muito, mas muito bom mesmo, cara. E como que ela vai funcionar, mistrói? Como você acha que vai funcionar? Como que vai acontecer isso? Isso daí realmente vai ter no Roblox, velho? Cara, basicamente, o que, mano, eu falei pra vocês, né, no vídeo ontem, foi desse novo Roblox aqui, tá, galera? Eu tô aqui pelo YouTube mesmo, tá? Não tem muito problema, não. Mas, cara, esse outro Roblox aqui, ele me chamou muita atenção pelo simples fato, galera, porque, olha só, aqui nós temos o negócio de rank, né, total de experiência. Eu acho que tá uma qualidade meio baixa, mas é o máximo que der aqui, beleza? Basicamente aqui, né, o total de experiência que você tem, olha só, né, o Neste Rank XP, Vue Ladyboard e Vue Rewards, cara. Não sei se vocês chegaram a prestar atenção, né, quando eu mostrei esse Roblox aqui pra vocês, que isso daqui, pra quem não sabe, é uma arte que uma menina fez. Olha, ficou incrivelmente incrível essa página inicial aqui, tá? Sei que muitos de vocês, algumas pessoas, não gostam disso, mas relaxa, que isso aqui não, o Roblox não vai ficar desse jeito, beleza? E também, né, bem provável que o Roblox não adicione o sistema de rewards. Ou será que adiciona, cara? Não sei, enfim. Mas, basicamente, galera, aqui a gente pode ver que ela é level 49, tem outros amigos dela aqui, que, por exemplo, é level 32, 5, 2, 0, 27, bem, mas bem bacana. E como é que eu acho que vai funcionar isso, galera? Vai ser muito simples, cara. Por exemplo, ah, eu quero, sei lá, ganhar muito XP, eu quero ter muito XP, o que eu posso ficar fazendo, velho? Você pode conversar no chat aqui do Roblox, você vai estar ganhando o seu XP. Você pode, sei lá, né, tá brincando, sei lá, por exemplo, sei lá, você pode estar fazendo trade também, que você vai ganhar muito XP. Entrando em grupos, interagindo em grupos, acho que também é uma boa, tá? Criando jogos, bem provável também que vai estar dando XP, beleza? Fazendo amigos também, acho que vai estar fazendo muito mais XP ainda, beleza? Óbvio isso aqui, tá, galera? Conversando no chat aqui, eu acho que vai ser o mais principal de todos, tá? E sim, galera, o MyFeed aqui, né, que pra quem não sabe, ela criou um feed aqui de notícia dentro do próprio Roblox. Isso daqui também iria ser muito, mas muito bom. Live também, né, se você fizesse live aqui, né, por exemplo, se fosse um video star ou alguma coisa do tipo, ou então um player normal mesmo, se fizesse live dentro do Roblox, acho que também ajudaria pra caramba, tá? Você tá ganhando XP, cara. E você deve estar se perguntando agora, Mr. Oi do Céu, tá, ok, mano, e daí que eu ganho XP aqui, que vai mudar na minha vida, cara? Não vai mudar nada. Mano, aqui vai ter um botão chamado, veja suas recompensas, né? Meio que parecendo aqueles negócios de Season, por exemplo, lá no jogo do Marcelo, por exemplo, você tem que coletar uns negócios lá de Roblox Studio pra completar a Season, o que no caso você ganha algumas coisas, por exemplo, patch, enfim, dinheiro do jogo, bem, mas bem bacana. Aqui no Roblox, por exemplo, seria, imagina só, itens grátis. Não, Dominos, calma lá, galera, pelo amor de Deus, acho que Dominos ia ser uma coisa muito impossível, só se fosse, tipo, uma Season paga, enfim, é óbvio, iria ter a gratuita e iria ter a paga com os prêmios melhorzinhos, né, enfim. Aqui, né, nós temos vários itens que a gente pode ver, por exemplo, imagina só, que uma Season, o Roblox entrou em parceria com o GC e vários itens dele tá naquela Season. Você iria simplesmente conseguir ganhar os itens de graça, velho, itens que custam Robux, lembrando, tá? Ou então, o Roblox ia lá e iria criar item pra própria Season. Por exemplo, imagina só, né, aqui no Avatar Shop, imagina que fosse uma Season, vamos ver do que vai aparecer aqui, ó. Uma Season de, sei lá, Roblox antigo, iria aparecer, por exemplo, alguns itens antigos lá pra você tá pegando de graça. Ou então, melhor ainda, o Roblox criava itens parecendo itens antigos. Acho que ia ficar bem, mas bem interessante. Ou então, uma, sei lá, né, uma Season com Egg Hunt. Acho que ia ser muito, mas muito interessante, né, temática do Natal, por exemplo, temática de, por exemplo, da Páscoa também. Muito, mas muito da hora. Por exemplo, sei lá, um feriado que tem lá nos Estados Unidos, né, que é o 4 de julho, se eu não me engano. Também iria ser muito, mas muito bacana, cara. Ou de animal, por exemplo, de monstro, assim, acho que ia ficar também muito, mas muito maneiro, cara. É um negócio que eu realmente acho muito incrível, tá? Ah, Mr. Odissell, como que a gente vai tá ganhando muito XP mesmo, cara? Eu acho, né, galera, pra gente tá ganhando muito XP, a gente iria ter que jogar jogos, exatamente. Quanto mais tempo você passar dentro do Roblox, acho que também ia gerando XP, beleza? Chat também ia gerar demais, mas o que eu acho que ia mais render mesmo, ia ser chat, fazer amigos, ser ativo, né, no feed, por exemplo. Aqui nem aparece mais feed, aqui é o feed, por exemplo. Mano, eu acho que ia ser bem, mas bem interessante. Me estranho, mas e Robux? A gente iria ganhar Robux grátis? Cara, bem possivelmente que sim, a gente iria conseguir ganhar, pelo menos, né, imagina só uma Season que desse 400 Robux de graça no último level. Sim, bem provável que isso ia ser no último level, lá no último level, ia ser um negócio bem difícil mesmo de pegar. E talvez não seja nem pago, tá? Você nem precisaria comprar a Season. Ou quem sabe, né, quem tivesse prêmio no Roblox já iria ter acesso a Season Premium, velho. Acho que ia ser um negócio realmente muito, mas muito bacana. E quando acabasse o prêmio, iria sair, né, você não iria conseguir mais pegar os benefícios lá da Season Premium. Cara, eu acho essa ideia muito bacana, galera, pra falar a verdade. É óbvio que ia ter essa recompensa gratuita também, tá? Iria ter item grátis, talvez Robux grátis, quem sabe. Iria, mano, ser um negócio realmente muito, mas muito bacana. E também eu acho que deixaria as pessoas muito, mas muito mais ativas no próprio site do Roblox. Ou então, sei lá, por exemplo, pega que evento da Half-Life que tá acontecendo, você fizesse evento e ia ganhar muito mais pontos, velho. Acho que ia ser um negócio realmente muito, mas muito bacana, galera. Eu sei que já antigamente já existiam uns pontos que você conseguia quando você jogava jogo, que você poderia simplesmente ganhar um item grátis no seu inventário. Mas eu acho que um sistema de Season dentro do Roblox, acho que iria ficar bem, mas bem interessante. Cara, eu não sei se vocês gostam tanto assim. Eu, particularmente, achei uma ideia muito, mas muito boa, tá, velho? Não sei se o Roblox faz isso, beleza? Eu não tenho nem como falar pra eles fazer isso daí, tá? Porque, mano, eu não tenho contato diretamente com o Roblox. É bem difícil mesmo ter um contato diretamente com o Roblox. Mas sim, galera, é uma ideia muito, mas muito boa, velho. Confia em mim que sim, é um negócio muito da hora. Principalmente você, né, que passa o dia inteiro jogando Roblox e não ganha nada com isso. Ou então, sei lá, ah, pelo menos eu queria ganhar um item grátis, velho. Imagina só que da hora que ia ser, cara. Eu acho que ia ser realmente muito, mas muito bacana. Os jogos também eu acho que ia ficar bem mais ativos, né? Porque, velho, todo mundo ia estar lá. Meu Deus do céu, eu quero ganhar esse negócio aqui porque é muito da hora. Aí vai lá, a galera fica farmando até conseguir. Eu acho uma ideia bem, mas bem bacana, velho. Não sei o que vocês acham, velho. Comenta aí embaixo, eu quero muito, mas muito saber, beleza? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza, mano? Eu queria, mano, comentar com vocês sobre esse assunto, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, velho. Se você não viu, vai lá ver o novo Roblox. Mas, basicamente, nele eu mostro pra vocês, né, o XP, né, que ia ter agora no Roblox, né? Meu Deus do céu, vai ter XP agora? Não, galera, não vai ter. Isso aqui é uma teoria que eu tô criando. Quem sabe, né, mano? Eu não acerto e o Roblox realmente acaba fazendo uma season. Eu acho uma ideia muito, mas muito bacana, velho. Principalmente pra galera que não tem dinheiro, assim, pra comprar nada. E a galera também que gosta de colecionar item grátis, velho. Ia ser realmente muito, mas muito show de bola, cara. Mano, eu queria falar isso aqui pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. Galera, só lembrando uma coisa, velho. Se você vai comprar Robux ou prêmio, velho, só, basicamente, clica aqui. Clica aqui e escreve Mr. OI, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano. Pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, 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 tchau.